Olha só, hein? Mais uma pessoa foi presa durante a operação que investiga o assassinato. Lembra desse caso? De um homem em Goiânia. Olha lá, esse caso aí, pessoal, foi na semana passada. Cinco! Cinco pessoas foram presas. Investigação do pessoal da DIH. Fred Silveira tem uns detalhes. Fred? Exatamente, Branquinho. E esse caso a gente tem repercutido praticamente o dia inteiro, justamente porque o trabalho da polícia não para. Alguns presos em Goiânia, outros presos, inclusive, tentando fugir lá no Rio de Janeiro. O delegado está aqui ao meu lado para conversar com a gente, bater um papo, porque foi um crime bárbaro que chamou muita atenção, né, doutor? Mas até agora a polícia já conseguiu tirar de circulação, então, essas cinco pessoas. Boa noite. Boa noite, exatamente. Então, a polícia civil, através da idade de homicídios, em ação conjunto com a polícia militar, o Batão de Rotão, o dono do batalhão, a PM2, CPC2, conseguiu ir, na data de ontem, duas mulheres, aqui em Goiânia e uma parecida. Os outros dois, após fazer a prisão dessas duas mulheres, a gente conseguiu verificar que os outros dois estavam invadindo para ir para o estado do Rio de Janeiro. Foi feito, então, contato ali, troca de informações com a polícia PRF do Rio de Janeiro e a polícia civil do Rio de Janeiro. Foi feito, então, a interceptação desse veículo. Ao abordar os autores, um estava com documento falso, foi atuado por documento falso e o outro também já estava comandado de prisão. Tendo em vista a troca de informações, o compartimento de informações, a operação foi deflagrada, na data de ontem, prendendo os quatro. A partir disso, a gente não parou, né, o crime foi ocorrido no dia 21 de agosto desse ano, no setor ali, São Geraldo, chegaram cinco pessoas no veículo, as meninas desceram, mostraram qual local que as pessoas iriam invadir. Os homens encapuzaram, invadiram a residência, falaram que eram policiais, renderam a vítima. No momento que rendeu, colocou todo mundo na sala, a vítima e a companheira dela. A partir disso, ela fez uma ligação para o outro comparto que estava fora, falando se podia matar ou não. Então, a testemunha ocular, ela falou que ouviu por viva voz, mata, mata, mata logo, quero ver ele morto. Assim, ele executou com facadas e disparo. A partir disso, com a troca de informações, foi identificado, esses envolvidos, feitos só a prisão. Em continuidade de diligência, hoje, a equipe de Rotam conseguiu apreender mais duas armas de fogo, que possivelmente pode estar envolvido nesse crime, também uma grande quantidade de droga. Então, é importante ressaltar essa integração das Forças de Segurança Pública, que se tornou em cinco prisões, desse homicídio e também na prisão de muita quantidade de drogas. Agora, delegado, eles chegaram a comentar qual teria sido a motivação real para esse crime? É, foi feito o interrogatório das meninas. Uma delas fala que, possivelmente, a vítima teria abusado dela no ano de 2019. Porém, essa vítima foi inocentada, né, após o processo. Porém, comento aqui, eles estavam numa residência anterior ao crime. Planejado, estavam usando drogas, bidocólicas. Planejaram antes, né, essa situação para poder, como ia executar o crime. Então, foi um crime planejado. A gente já escutou as duas meninas que confessaram a prática que estava no local do crime. Agora, vamos fazer o interrogatório, tanto dos dois que foram presos, fugindo para o estado do Rio de Janeiro, e também agora desse quinto envolvido, que foi preso com as armas e também com as drogas. Olha, Branquinho, tanto que é importante, né, Branquinho, mostrar essa integração, né, da Polícia Militar, o pessoal de Rotam com a Polícia Civil, trazendo essa resposta. Até agora, cinco envolvidos nesse crime bárbaro. A polícia consegue, com essa força-tarefa, tirar de circulação e colocar à disposição da Justiça esses criminosos que são bastante perigosos. Branquinho? Fred, Fred, os suspeitos aí de serem os executores, eles tinham alguma relação com a vítima, conheciam, ou foram só mandados mesmo, né, tipo pistoleiros? Exatamente, Branquinho. As investigações apontaram que, na verdade, isso foi tudo muito planejado, até porque as meninas haviam comentado desse abuso, né, delegado? Mas eles não tinham nenhuma ligação, os executores não conheciam essa vítima. Eles foram realmente para cometer o crime, depois que receberam a informação, essa suposta, esse suposto abuso por parte dessas duas meninas. Exatamente. A partir do momento que eles estavam ali gerindo bebidas eólicas e também ali usando drogas, comentou desse possível abuso. O autor principal aí, que foi o executor dos disparos da facada, que é o Jonathan, de 35 anos, que foi preso, fugindo do estado de Goiás, lá no Rio de Janeiro, ele tem várias passagens por roubo, homicídio, tráfico de drogas, ação criminosa. Ela falou para ele, ele falou que iria matar sem ter vínculo nenhum com a vítima. Só por esse fato de ter uma das presas falado que teve esse abuso, ele falou que iria matar a vítima e planejou toda a situação, tendo em vista que foram cinco pessoas, tem imagem de câmera de segurança, que mostra a movimentação anterior ao crime e posterior ao crime. E, posteriormente, dois dias depois do crime, a equipe de voltando também conseguiu prender o veículo que foi envolvido, prender roupas, luvas e dar resposta de forma rápida. Em cinco dias conseguiu resolver o crime, prender cinco pessoas e a investigação continuou, para ver se tem mais pessoas envolvidas para fechar a investigação. Olha, Branquinha, é importante a gente ressaltar o que o delegado trouxe aqui. Essa vítima que foi cruelmente assassinada, com tudo planejado, ela foi inocentada desse caso, ou seja, ela de fato não tinha nada a ver com esse suposto estupro que essa menina chegou a comentar, ou seja, era inocente e acabou sendo morto de forma covarde por essas pessoas. Eu volto com você.